NÃO ATRAPALHA, VIAADO! Não atrapalha, viado! Tá gostoso aí? Gostoso não, delicioso! Galera, o negócio é o seguinte, são 4 horas da manhã, a gente tá muito cansado Só que temos coisas pra fazer e só dá pra fazer agora Porque hoje é rodízio no meu carro, então o que a gente tiver que fazer hoje tem que ser agora, madrugada Porque durante o dia não vai ter conta Então a gente vai resolver algumas coisas hoje, mas antes eu vou ali embaixo com o Salles na lavanderia Porque ele quer ir lá pegar uma calça de moletom que tá muito frio e não dá pra ir lá sozinho 10 graus Que frio 10 graus só, só isso Não dá pra ir sozinho Não tem como Amei, glória de Deus Caraca, não vou adaptar a ver Pro corredor Ih, cara Eu já tô bem equipado aqui ó, com frio, duas blus de frio Queria tá com duas calças, mas não tem outra calça ali Então eu tô com essa aqui que é da bruna Tira isso agora E andar com o cadastro desamarrado é mandinga Eu já vi na estratégia de fazer assim ó A gente tá indo lá na casa do Salles Mais um apartamento dele pra pegar algumas coisas Porque tem muita coisa minha lá Então a gente vai lá pegar uma TV Pegar uma TV Pegar uma TV porque na casa inteira só tem uma TV e tá lá no nosso quarto Então a gente vai lá pegar mais uma pra botar no quarto dele e tem mais algumas coisas para pegar Que são os equipamentos de tatuagem dele Oxi Agora a pergunta é A madame vai ou fica Você decide São quatro horas da manhã A gente tem até as sete Pra resolver tudo Aí você pensa assim Ah pô dá tempo né Três horas Mas daqui pra casa do Salles É uma hora E é mais uma hora pra voltar E até pegar tudo lá e botar no carro Mais uma hora Mel Que é isso? Ah Que que é isso aí? Eita Eita porra do caralho Eu vou de novo beijar Mas de verdade tô só a frente pra sair do lugar O Lucas Lira do canal Invento na Hora Beijou a TV e a namorada dele ficou com ciúmes Eu não quero sempre beijo né Pode tirar sem falar Que que eu não fiz? Nada Só beijar Nossa Vou te dar um beijinho Meu repórter Meu repórter linda Não posso falar isso Vou te dar um beijinho meu bem Aqui ó Vou te dar um segredo pra tu curar isso O que chão vai comigo? Vemos agora o leão, o rei da selva, dominando a fêmea. Nesse momento, ele está mostrando poder enquanto ela se rebela fortemente. A fêmea é seduzida, não aguenta e cede aos prazeres da carne. Ó, eu já vou sair preparado. Como eu já sei que vou espirrar. 382 vezes? Eu tenho aqui, ó. Segura! Agora fudeu! Agora fudeu! Então fudeu! Caraca! Ele só estava feliz mesmo. A gente vai sair agora. A princesa vai ou não vai? Não tem como que ela já passou, já. Vamos, minha linda. Você é a minha repórter preferida. A Bruna não vai, porque senão a Ingrid vai ter que ficar sozinha. Essa casa é muito pesada. É, o clima é muito pesado aqui. Para quatro, imagina para um só. E você vai trazer algum presente para mim? Eu vou é na casa dele, não é no shopping. Que frio do cão! Seu celular tem internet, né? Porque o meu não tem. Tô vendo que eu tenho que comprar remédio para gripe, vitamina C, T, F, G, H. Tem tantos pecados aqui. Olha como é que está o clima. Só para vocês verem. Porque não é mentira que está tão frio. Olha isso. Cinco e vinte da manhã e tem trânsito. Dá para acreditar nisso, velho? Voto quatrocentos, voto na força em pessoa. São Paulo na frente com o Mauro e no Senado. Chegamos. Cinco e cinquenta. Tô cansado. Só isso mesmo que eu tinha para falar. Como é que vai ser a correria? Está dando seis horas. A gente tem... Testado na parede. A gente tem que colocar as coisas no carro e chegar em casa em uma hora. Só que é uma hora só para voltar para casa. Então não vai dar. Não vai dar, rapaz. Não vai dar essa porra. Não tem que dar. Não tem que dar. Caraca. Só falta tomar multa hoje para fechar o dia. Vou pegar a TV e as coisas de tatuagem dos sites, mas eu vou mostrar para vocês o tanto de coisa que tem aqui, que é minha. Aqui está sendo tipo um depósito para as minhas coisas. Tudo meu. Menos o capacete. É seu capacete? É. Tem o capacete, mas não tem a moto. Mas não basta. Não dá para entender. Caraca. Você vai poder estar boa, hein? Que questão! Boa. Você num Bilal. Bilal de... Gigante. Viado! Ó, então eu vou levar daqui para lá o chroma aqui. Esse pano verde. Dá para brincar muito com isso aqui na edição. Chroma. Isso aqui. Isso aqui. Mais um softbox. Aqui não sabe. Softbox é a luz que a gente usa para gravar vídeo. Que lá em casa só tem uma. Que aí quando você grava, é bom ter uma luz do lado esquerdo e do lado direito. Para não dar sombra. Para não dar sombra. Tutorial. Estou levando isso aqui também. Que é para colocar microfone ou monitor. Que eu uso para poder ver a imagem da câmera. Porque eu tenho uma câmera que eu uso muito também. Só que a tela dela não gira. Então eu não sei o que está pegando, né? Eu coloco a câmera na frente dela, mas eu não sei o que está pegando. Então eu uso um monitor pequenininho para poder me ver. Estou levando uma touca minha que estava aqui. Porque eu gosto de touca. Eu estou me levando também. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Ah, tá. Para montar o Chroma aqui, preciso desses três aqui, ó. Esses dois. E aquele bastão. Parece o cajado de Moisés. Olha! Esse aqui, ó. Aí a TV. Parece aqui mesmo. Está embalada. Pega do lado de lá. Não, e o Sainz ainda vai levar a mesa. Ele tem uma mesa aqui. Ele vai levar. Olha. Aqui é a base. Uma mesa igual essa. Porque a mesa que ele está usando lá no escritório é muito alta. É muito alta. Então ele fica assim, ó. Ele edita tipo dançarina do Michael Jakes, assim ó. E aqui são os equipamentos de tatu. Ele vai levar lá para casa. Porque... Colocar tudo isso lá na porta do elevador. Que aí já põe tudo de uma vez. Desce e já vai embora. Que vai ter que ser... Para caber. Eita porra. Vamos acordar esse prédio. Estava tão bom, velho. Mas é verdade. A gente fez tudo na delicadeza. Na hora de sair. Ele deu como eu saí. Eu cheio na casaca no chão. Colocamos tudo. Agora vamos comer. Voltar para casa. Tomara que não vou. Tem a multa. É porque... Sabe qual o problema? A multa do rodízio vem do radar. Não é nem policial, velho. Não é. Então eu tenho que ir logo. 6h34. Deu 7 horas. Ferrou. Ele já começa a apontar o rodízio. Ele tem que sair voilado. Bota as 50 para mim, por favor. Caraca, a gente está muito cansado, velho. E com fome. Que vida é essa? Perguntou o quê? Coração. 6h54. Eita, caraca. Você tem 6 minutos para botar a gente lá na Raposo. Que na Raposo não tem... Traz a maquininha. Mas não vai dar. Não adianta nem se meter o pé, velho. Eu sou o Paul Walker. Você vai ter que ir voando. Eita, caraca. A gente teve que parar aqui no Mac para comer, porque... A fome está foda. E eu estou tão gripado que olha como é a porta do meu carro. Tem que parar aqui. Tá, cara? Tudo bem? Isso é a carteira, então o Thales está pagando tudo hoje. Foda-me. 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 Hoje. Ah, não, mano. é o cardápio de café da manhã só finalmente não dá para pedir hambúrguer olha por via das dúvidas a gente vai perguntar nos estados unidos não tem como deu tipo três horas da manhã lá já muda o cardápio inteiro se não consegue pedir hambúrguer acordado há 48 horas eu vou comer um pãozinho de uma impressão de chocolate não eu quero é quarteirão com queijo sorry dá para pedir hambúrgueres aqui não tem escolha não tem escolha cheguei no nível que a fome tá triturando aí esse que é o meu a gente aprendeu a abrir a porta para o link que horas são 8 e 10 a gente começou a gravar esse horário que tava parecendo na tela quer dizer como que foi corrida graças a deuda certo que a gente pegou tudo que tinha que pegar agora eu vou dormir porque eu tenho que estar esse vídeo hoje hoje vocês estão assistindo, e foi hoje que aconteceu tudo isso foi hoje que eu editei o vídeo, então a correria tá mas é isso aí espero que vocês tenham gostado, clica no like embaixo, por favor, ontem o YouTube deu um bug monstro, que muita gente falou que não recebeu notificação do vídeo novo e esse tipo de coisa me deixa muito chateado então eu espero que esse vídeo aqui tenha saído normal todo mundo assistiu, pra você que não tá recebendo notificação, desmarca o sininho que tá aqui embaixo e marca de novo, você clica pra desmarcar e clica pra marcar novamente, clica no gostei é muito importante você dar o like não só pra ajudar o canal, mas pro YouTube também entender que você tem interesse nos vídeos e pra te notificar dos próximos, geralmente quem dá like nos vídeos, sempre recebe notificação então, dá o like aí até o vídeo de amanhã, é nóis fu... o que você tá fazendo aí? fui!